Dentro do carro que trafegava na contramão em Rio Verde, Goiás, foram encontradas 12 latas de cerveja consumidas. O motorista de 28 anos acabou preso. Também em Goiás, um caminhoneiro foi parado após dirigir perigosamente. Na cabine do veículo, foi encontrada uma caixa com gelo e cerveja. Nas rodovias federais que cortam o estado, diversos motoristas foram flagrados acima da velocidade permitida. Este aqui trafegava a 188 km por hora, num trecho em que a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Qual a justificativa que você dá para quase 3 mil flagrantes de excesso de velocidade? A presença da instituição na estrada, mais de 200 flagrantes e ultrapassagens proibidas que normalmente são proibidas porque são perigosas. Para conter a imprudência dos motoristas e evitar acidentes nas rodovias federais, a PRF intensificou a fiscalização em todas as regiões do país. Mesmo assim, diversas ocorrências foram registradas durante a operação de Natal. Segundo um balanço preliminar da PRF em Goiás, 13 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o estado desde a última sexta-feira. Na BR-452, em Rio Verde, um homem morreu após perder o controle da direção e bater em um barranco. Outras duas pessoas morreram em uma batida entre um carro e uma moto na BR-364, entre Santa Rita do Araguaia e Mineiros, na região sudoeste de Goiás. No Paraná, um caminhão que seguia pela BR-277 atravessou a pista e bateu em um carro. O caminhoneiro morreu no local e duas vítimas que estavam no outro veículo foram levadas para o hospital em estado grave. Na região de São José da Vitória, no sul da Bahia, quatro pessoas morreram depois de um carro bater em um ônibus na BR-101. O motorista do veículo de passeio teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva. Choveu, reduz a velocidade, não ande colado na traseira do outro. No caso de um temporal forte, o que é que eu faço? Procuro o pátio de um posto de combustível e vou esperar. Procuro o pátio de um posto de combustível e vou esperar.